Fala pessoal, muito boa tarde a todos que estão chegando aí, né? Então, vamos acompanhar nessa transmissão aqui à tarde, um horário um pouco atípico, também quem está assistindo em outros horários, tarde, enfim, outros dias, de noite, de manhã. Enfim, galera, o seguinte, a gente está com um novo projeto aqui, eu falei para vocês que nós iríamos começar a trazer estudos de caso, porque muitas vezes a gente pode ter a questão aí de agricultores que se identificam com algumas coisas que ocorrem aí em outras lavouras, e por isso hoje a gente vai trazer mais um caso da consultoria aqui com o nosso engenheiro agrônomo Lucas, que trabalha conosco aqui na AgroBrasil, e a gente vai falar sobre um caso de banana, tá? Banana prata, banana nanica também, de um produtor lá do estado de São Paulo que conseguiu reduzir o gasto com fertilizantes e aumentar a produtividade. Então, eu gostaria que vocês aproveitassem aí esse conteúdo e também tirassem algumas ideias. Bom, boa tarde, Lucas. A gente pode iniciar, né, se apresentar e iniciar aí para a nossa transmissão de hoje. Boa tarde, Jonathan, boa tarde para todo mundo que está assistindo, boa noite, bom dia, se for assistir em outro horário. Eu sou o Lucas, da consultoria AgroBrasil, eu aqui trabalho junto com o Jonathan, na consultoria, nos cursos, em tudo, enfim. E hoje a gente vai falar desse caso da banana aqui, que é um caso bem legal, que é de banana prata e de banana nanica no estado de São Paulo. O produtor aí conseguiu reduzir bastante a adubação e, melhor de tudo, ainda aumentando bastante a produção, né? Então, é lucro em dobro, né? É um caso muito legal e a gente vai começar aqui a falar um pouquinho dele para vocês. Então, esse produtor aqui, o Elton, o Bruno Ribeiro, ele permitiu a gente falar o nome dele, usar as fotos, todos os dados, enfim, tudo permitido por ele. E ele é de Paricoera Sul, estado de São Paulo, cultura da banana. Ele tem banana prata e banana nanica, tem algumas áreas. E ano passado, em agosto, eu entreguei para ele a recomendação para duas áreas, uma área de banana prata e de banana nanica. E qual que era a situação dessas áreas? Eram áreas de banana antiga, bananal bem implantado, há muitos anos, que produzia bem, e foi reduzindo a produção ao longo do tempo, foi baixando. E mesmo com os resultados da análise de solo mostrando fertilidade boa, e ele investindo pesado, colocando bastante adubação. Então, ele não sabia o que estava causando isso, por que a produção estava baixando. Boa tarde, pessoal. Então, aqui, eu vou esperar um pouquinho, já vou mostrar o vídeo, o relato dele, já depois com o resultado da consultoria. Só mostrando aqui de novo que, então, essa banana aqui foi feita a recomendação agosto do ano passado, ele começou a fazer adubação recomendada, e agora, a partir de fevereiro, ele começou a colher essas áreas. A produção, ela tinha baixado bastante, ele estava produzindo 25 toneladas por hectare, mais ou menos, algumas áreas menos que isso, e depois das recomendações desse ano, as áreas aumentaram produção, umas chegando a 45, a 50 toneladas por hectare, ou seja, 100% de aumento de produção, dobrando produção. Ele falou que é resultado muito bom na banana prata, na banana nanica, até um pouco melhor na banana nanica. Então, ele é de Paricoeraçu, estado de São Paulo, e como eu já comentei, e ele vai falar no vídeo também, essas áreas estavam produzindo nos últimos anos, de 80% a 100% menos, ou seja, até metade da produção que foi alcançada agora, e gastando de 40% a 50% mais adubos. Então, é muita coisa, né? Agora, vamos ver rapidinho aqui um relato dele, esse relato é agora, bem recente aqui, ele fez no meio do Bananal agora, e ele vai contar para vocês o que aconteceu. Me chamo Hélito, sou produtor de banana aqui na cidade de Paricoeraçu, estado de São Paulo. Estou aqui para mostrar uma área que foi feita adubação, seguindo a recomendação da equipe Agro Brasil. É um bananal bem antigo, e tinha perdido muita produtividade, apesar de nós estarmos fazendo uma adubação forte, mas usando muito não precisava, né? Então, fizemos a adubação, seguindo a recomendação deles. Tivemos uma economia de 40% a 50% em adubos, na compra de adubos, e produtividade aumentou, eu acho que 80%, em algumas áreas 100%, porque se tornou muito produtivo, tanto em calibre, tamanho de cacho, ciclo de produção, vigor das plantas, que não sentem muito a parte seca, até o frio, que agora estamos passando pelo inverno, vale bastante a pena fazer esse tipo de adubação, uma coisa mais técnica, né? A gente está continuando a fazer, e para nós deu muito, mas muito bom resultado mesmo. Até indicamos aqui para alguns vizinhos, porque valeu a pena, tanto na produtividade, quanto na economia, né? Vocês viram aí, então, o relato dele, né? Ele ficou muito contente com os resultados, até indicou para alguns vizinhos, né? Inclusive, eu fiz uma outra recomendação para ele agora, começo do ano aí, dessas áreas, vamos ver como é que vai ser a produção, que estava com um problema semelhante, só que era uma área que já precisava de calagem, essas dele, que eu fiz ano passado, nenhuma precisava de calagem, gessagem, nenhum tipo de correção, ele até indicou para o primo dele, que tem áreas de banana, que estava com um problema parecido, depois a gente comenta um pouco disso. Então, aqui, só mostrando umas fotos, pessoal, todas as fotos que tiver aqui são fotos atuais, que ele tirou recentemente, na época da colheita, após as recomendações, são todas as fotos, depois, daí ele até brinquei com ele, pedi, você não tem fotos de antes, das recomendações? Ele falou, olha, o bananal estava tão feio, que daí não foi tirado foto, né? Quando a lavoura está feia, a gente não tira muita foto. Então, ele não tinha. Então, podem ver, né? A qualidade da produção, né? E o volume, né? Ele ficou muito contente, tanto com a produção, como a qualidade dos frutos, né? E o relato dele era o seguinte, a produção baixou, né? Ao longo dos anos, e ele vinha adubando bastante, então ele não entendia. Uma das teorias dele é que, possivelmente, sim, estava sendo excesso de adubo, mas ele achava que era salinidade. Tem até um print dele aqui, que ele fala que achava que esse era o problema. Então, ele começou a falar, né? Para a gente pensar em fontes de adubos menos salinas, tentar produzir alternativos. E aqui, pessoal, a gente vê um detalhe bem importante, que é a análise de solo dele. Temos aqui as análises de 0 a 20, 20 a 40 centímetros, essas duas primeiras e as duas últimas das áreas de banana prata e nanica. E para resumir bem essas análises, vocês podem dar uma olhada com calma depois, se quiser, você olha que são análises muito boas. Não precisa de calagem, não precisa de gessagem. Até tem um pouquinho de alumínio ali em 20 a 40 centímetros, alguma análise, mas não precisa de gessagem, não é nada grave, assim. E os teores de macro e micronutrientes estão praticamente todos altos. Tem algum só que daria para classificar como médio. Então, pensando em fertilidade do solo em si, não seria o problema. Então, qual que era o problema? Ele vinha adubando bem com alta adubação, altas doses, e basicamente adubação padronizada, que o pessoal passava de empresas, outras recomendações por aí. Ele usava bastante adubo 10, 10, 30, e às vezes cama de frango, mas assim, tudo numa recomendação padronizada, sem técnica e sem olhar muito a análise de sol. Então, qual que foi o diagnóstico olhando as análises? Foi bem simples. Ele estava adubando em excesso, o primeiro problema, mas o principal problema é a adubação desequilibrada. Ele estava colocando alguns nutrientes a mais, macronutrientes principalmente, ali, fósforos que não precisavam, e colocando outros macronutrientes em menor dose, nitrogênio principalmente, e o magnésio também, que a gente deu uma ajustada boa para ele. Então, como análise de solo bem feita, e principalmente com uma boa interpretação, essa análise, a gente consegue fazer uma recomendação mais assertiva e ajustar coisas. Às vezes são pequenas coisas, assim, que dão muita diferença. E, nesse caso aqui, é um ótimo exemplo, a recomendação, o ajuste em si, foi só de macronutrientes, muito simples, sem precisar de nenhuma correção, e deu todo esse resultado. A gente tem aqui as recomendações completas, mas não vamos olhar tudo elas aqui, só para bem resumir elas, o que está em verdinho aí são coisas boas, o que está em vermelho é o que está ruim, inclusive tem ali até um enxofre muito alto em vermelho, mas veja que, basicamente, está tudo bom ali, o que tem é um pouquinho de alumínio ali, de 20 a 40 centímetros, mas nada grave, não chega no ponto de indicar a gessagem. Então, o que a gente fez para ele? A gente constatou que não precisava mais cálcio, a gente precisava aumentar a dose de magnésio, por isso posicionamos ali um adubo nitrogenado com 27% de nitrogênio e mais magnésio, posicionamos uma cama de frango ali no inverno, uma aplicação anual para macromicronutrientes, inclusive ajudando um pouco na matéria orgânica, e aumentamos as doses de nitrogênio, principalmente, e reduzimos até de potássimas, principalmente de fósforo, que estava sendo colocada a uma dose muito alta. inclusive, ele tinha um nível de zinco muito alto, mas possivelmente, devido a essa dose excessiva de fósforo, ele estava tendo algum problema de deficiência de zinco, e sem contar que estava colocando fósforo desnecessário, um gasto desnecessário. Inclusive, ele até usou aqui nas duas áreas, não inteira, mas ao menos boa parte das áreas, essa recomendação aqui, apenas com o nitrogenado, mais o silicado de potássio, que ele conseguiu a um bom custo, e ele teve ótimos resultados, reduzindo a adubação, e olha só, sem aplicar nada de fósforo químico, somente através da cama de frango, que já supriu toda a dose indicada. Então, para resumir bem as recomendações, não precisou de calagem, nem gessagem, micronutrientes também tudo ok, só ajustou as doses de nitrogênio e potássio, reduziu a de fósforo e aumentou a de magnésio. Principalmente isso, isso foi o fundamental, cama de frango ali, posicionada uma vez por ano, e parcelando bem, na época das chuvas, a adubação com químicos, principalmente nesse caso, com magnésio, nitrogênio e potássio. O potássio continuou com uma dose alta, a demanda da banana é bem alta, mas reduziu a dose que ele usava. Em alguns casos, 50% a dose do adubo que ele utilizava. A gente até posicionou para ele aqui uma posição com o adubo que ele já utilizava. Isso é um detalhe bem interessante também. Esses adubos, ele já tinha. A gente conseguiu ajustar com os adubos que ele tinha. A gente nem precisou comprar adubos novos e reduziu as doses. Então, usou os adubos que o produtor tinha, dava para ajustar, era possível com eles, e reduziu as doses em até 50%. É um diferencial, né? O uso da cama de frango, mas não é obrigatório, não é essencial em todo caso. É possível produzir bem, sem esterco, sem cama de frango. E o silicado e potássio foi uma opção. Ele tinha medo da salinidade, mas principalmente pelo custo. Ele conseguiu um baixo custo. É um diferencial realmente a baixa salinidade desse adubo. Só que vejam ali que daí as doses deles são bem altas, né? Porque ele tem 8% de potássio, só se fosse comparado a um cloreto de potássio, por exemplo, com 60%. Mas como ele conseguiu a um bom custo, estava valendo a pena. É bem importante a gente frisar que aqui o problema não era a salinidade, era a adubação desequilibrada. Que estava reduzindo a produção, era isso. E a cama de frango é uma opção muito boa, como eu falei, mas ela não é indispensável. A gente consegue produzir muito bem só com a adubação química em outros sistemas. Mas aqui não era um cultivo irrigado, tem cultivo irrigado, fetificação. Tem vários sistemas e a gente sempre tem que ajustar. Por isso que eu friso ali embaixo, não usar essa recomendação se você é produtor de banana, porque às vezes não é o mesmo problema que o seu. Às vezes a produção está baixa lá e o teu caso, você está pecando na adubação. Está faltando fósforo, por exemplo. É o contrário daqui. Então, não pode achar que aqui deu certo exatamente com esses adubos nessas doses que vai dar certo na sua área. Tem que fazer análise de solo bem coletada e fazer uma boa recomendação da adubação a partir disso. O silicato pode ser usado, tem essa vantagem, sim, da menor salinidade, mas tem que compensar pelo custo também. A gente vê muito, se falar do problema do cloreto de potássio, realmente ele é muito salino, só que em solos mais argilosos, em doses normais, isso geralmente não se torna um problema. aqui é um relato bem legal após a consultoria que, como ele comentou, já lá ele recomendou para outras pessoas, a gente fez para o primo dele. Aqui o primeiro relato, quando eu fui fazer para ele no começo do ano, estava pedindo, se era o mesmo talhando ano passado e a população dele comentou, seguimos a sua recomendação e nossa produção melhorou muito. Daí que ele me contou sobre a produção, sobre a produtividade e redução de gastos. E depois, nesse outro print aqui, ele fala que são áreas do primo dele, que ele também indicou na consultoria, e essas áreas do primo dele, inclusive, estava sendo feita uma adubação maior ainda. E o problema era bem semelhante ao dele. Inclusive, para o primo dele, a gente recomendou cortar totalmente o fósforo, estava muito alto no solo e dose maior ainda de magnésio. ele estava com uma relação cálcio-magnésio muito desbalanceada, então, usando muita adubação, pouco magnésio para muito cálcio, usando muito fósforo desnecessário, então, indicamos só nitrogênio, magnésio e potássio, não precisava de micronutrientes também. Essa área dele que eu fiz com o mês do ano era bem semelhante também, na questão de excesso de nutri... excesso não, mas excesso de adubação e níveis altos de nutrientes, só que essa precisava, sim, de calagem que foi feita, e a gente vai ver o resultado mais para frente. Aqui só um detalhe bem interessante, pessoal, a recomendação foi feita lá em outubro, em agosto do ano passado, perdão, e agora em fevereiro ele começou a colher essas áreas e vai colhendo várias vezes por ano, e ele conseguiu bons preços esse ano também, preço médio aqui de R$2,00 o quilo da banana nanica esse ano e da banana prata de R$3,00 o quilo. Então, com a economia de adubos, com aumento de produção e ainda por cima com bom preço, ele... Eu até não coloquei aqui um outro print, mas ele colocou, não é... Essa recomendação salvou o meu ano, né? Ele produziu muito, economizou em adubos e estava muito contente. Então, dá muita diferença. aqui só um... Um resumão, né, pessoal? A gente postou lá esse relato no nosso Instagram também. Então, são áreas de banana de São Paulo, o solo dele é arenoso, não chega a 25% da argila e estava com baixa produção e alta fertilidade. Então, a gente não precisou corrigir nada nessas áreas, nem usou micronutrientes esse ano e a produção aumentou, chegando a dobrar em algumas áreas ali, né? E o que foi feito, como o Jonathan já fala, né? E é o básico bem feito, né? Somente ajustado o que precisava, colocado nas doses corretas e o resultado está aí, né? Um excelente aumento de produção com redução de gastos. Então, seria isso o relato de hoje, pessoal. Eu achei muito interessante aí, pessoal. Obrigado, Lucas e quem está assistindo aí também. Foi bem pontuado algumas coisas aí que a gente sempre bate lá no canal e que muita gente acha que nós precisamos de, primeiro, fertilizante especial, novos produtos chegando toda hora no mercado. O que foi utilizado aqui era produtos simples que ele já tinha na propriedade rural, que ele conseguiu aproveitar sem uma coisa mirabolante e isso não acontece só na cultura da banana, mas em todas as culturas agrícolas dessa mesma maneira. e é muito legal às vezes o produtor começar a comparar, sei lá, chegar um cara novo para ele querer, por exemplo, vender um produto diferente. Pô, então vamos comparar como é que está com esse outro que eu estou fazendo aqui. E aí a banana, por exemplo, é uma cultura muito exigente em potássio. E aí a gente tem que saber equilibrar também essas aplicações e o que colocar, porque como vocês viram aí, não adianta colocar muito produto. Às vezes você está plantando milho, está plantando soja ou está plantando qualquer cultura agrícola e você está em desequilíbrio. Ou você coloca muito fósforo, por exemplo, acaba indisponibilizando um zinco, que é uma coisa que acontece bastante. Ou você coloca muito de uma base, a gente já pegou aqui a análise de solo com 10%, 8%, 10% de potássio na CTC. Isso vai dificultar, isso vai dificultar a planta de absorver, por exemplo, o cálcio magnésico. E aí que faz uma diferença grande. Se a gente for pegar o caso dele aqui de aumento de produção que deu 25 toneladas, é isso, né, Lucas? Isso. Se for pegar 25 toneladas por hectare com uma média de R$2,00 o preço e venda, a gente está falando aí em R$50 mil, R$60 mil, para uma coisa simples. mas, claro, que às vezes é mais fácil o cara chegar lá e falar, não, vamos fazer dessa maneira e o 10-10-30, que é isso que ele estava utilizando, né, é o 10-10-30. Isso. É aquela coisa, é um excelente produto para a cultura da banana, mas colocado em doses inadequadas e posicionado em momentos que não são oportunos, podemos dizer assim, você não vai ter o melhor resultado, por mais que o produto funcione. O produto funciona, o produto é bom, só que quando desbalanceado a gente vai ter essas questões aí, e dos outros nutrientes também. Quando a gente fala em recomendação de adubação ou plano de adubação, é o longo do ciclo para a cultura, posicionando os melhores produtos que eu tenho à mão naquele momento, também não adianta chegar e falar assim, ah, não, você tem que pegar o silicato, chegar e falar para vocês assim, não, nós temos que usar o silicato de potássio porque o cloreto ele é muito salino e é verdade, e se eu não utilizar silicato de potássio e se eu não utilizar cama de frango, eu não vou conseguir ter uma boa produtividade. É claro que eu posso ter benefício por a utilização de um ou outro produto, mas não é esse o ponto. O ponto é o equilíbrio, né, já diria o ditado lá que muita gente fala, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, a mesma coisa que o adubo. Então, várias culturas agrícolas trabalham e funcionam, digamos assim, dessa mesma maneira. Beleza, pessoal? Quem está assistindo aí? Lucas, tem alguma consideração para a gente fazer aí? Ou também, quem está assistindo, tem alguma consideração que eu gostaria de deixar no chat? Eu só queria pontuar três coisas aí que são bem interessantes, né? Primeiro, essa que você já comentou, né? É interessante, sim, a gente tentar evitar a salinidade nas nossas áreas, mas tem se falado muito nisso ultimamente e na prática está sendo feito um alarde exagerado, assim, né? Não é tanto assim como se tem falado. Tem uma estratégia comercial para a venda de adubo, não vamos entrar nisso, né? Cada um tem que vender o seu peixe, mas assim, na maioria dos casos, existem casos sem salinidade, principalmente em questão de áreas fértil irrigadas, aí usa muito adubo salinos, né? Mas em áreas de adubação via solo, doses normais, não é uma realidade tão comum, assim. E sim, os adubos menos salinos podem ser usados, mas eles não podem ter um curso absurdo, senão não adianta. Tem a questão do silicato também pensando no silício, também é interessante, proteção de culturas, mas o curso tem que compensar. O segundo ponto que eu queria comentar é essa questão do ajuste da adubação, né? Há muita, se pensa às vezes, ah, quanto adubar melhor? E aqui a gente vê que é um caso, por exemplo, que o excesso, né? Que está causando problema e principalmente a adubação desequilibrada. E o terceiro ponto aí, que é um caso relacionado às áreas que a gente tem visto, muito tem se falado em calcário calcítico, falando mal do calcário dolomítico, que se usa muito dolomítico, e realmente, quando é preciso, quando a relação cálcio-magnésio está baixa, está quase igual ali cálcio-magnésio, a gente tem que optar pelo calcítico ou um óxido de cálcio, outro corretivo com mais cálcio. mas o dolomítico não é um bicho-papão, não é um causador de problemas, como se tem se falado. Em muitas áreas, se você perguntar para o produtor, ele fala assim, ah, qual calcário é melhor? Ele fala que é o calcítico e às vezes é mais caro. E daí, quando você vai ver, começa a acontecer problema que nem nessas áreas dele, aqui do primo dele, que está faltando magnésio. Foi usado anos, assim, muito calcário calcítico, outros corretivos com mais cálcio, e daí tem que fazer adubação com magnésio. E lembrando, cálcio e magnésio sempre vai ser mais barato adicionar através do calcário. É a forma mais barata, é muito mais barata. Se você tiver que colocar com adubos, de repente, pensar em um sulfato e magnésio, é muito mais caro. Então, era só isso que eu tinha mais para comentar, né? E se o pessoal tiver mais algum comentário aí também. Só mais uma coisa aqui, Lucas, eu vou concluir aí que você falou uma coisa bem legal do silício, a questão do silício, né? Hoje em dia, você tem um movimento, eu diria até, falando sobre aplicação de produto à base de silício para melhorar a resistência contra pragas, contra doenças, e de fato, em várias pesquisas indicando já nesse sentido, no caso do silício. Só que o que acontece, galera? Nós não temos como chegar e comprovar para vocês, isso não está, não é cientificamente bem consolidado, falar assim, silício vai diminuir problema com praia e com doença. Se você for pesquisar trabalhos acadêmicos, você vai ter trabalhos dizendo que o silício contribui em determinadas culturas de uma maneira um pouco mais sólida, como é o caso da cana-de-açúcar, em outras culturas como a soja, ainda não se tem isso muito clareado, não se tem muito claro como que funciona. Então, quando a gente vai fazer uma recomendação de adubação, a gente não vai pensar ou não vai priorizar especulações com relação a produtos. Então, assim, por que você não aplicou isso, não aplicou aquilo, aquilo lá de certo funciona muito bem e tal. Então, o que a gente faz? Primeiro, no que já foi feito anteriormente, de casos anteriores da consultoria, da mesma cultura, no caso banana, e que deu mais resultado, e aí a gente vai replicando. Porque seria um pouco leviando a nossa parte chegar e posicionar produtos por determinadas situações hipotéticas que poderiam acontecer, por causa do silício. Então, a gente não faz isso. O que a gente faz é o básico que funciona, já foi validado e uma outra coisa também interessante, o que a gente já viu em casos anteriores da prática da consultoria. Então, esse caso aqui é o cara lá de São Paulo, mas a gente faz para outras regiões do Brasil também. Então, isso vai se acumulando, é diferente, por exemplo, de uma pesquisa acadêmica muito nichada. Eu sempre falo, a gente tem que consultar, a gente consulta aqui pesquisas acadêmicas para fazer recomendações, mas eu tenho que saber interpretar aqueles resultados e não levar aquilo lá ao pé da letra, não tirar conclusões precipitadas daquilo. pessoal, pessoal, era isso, o Elber fez alguma pergunta, mas a gente pode voltar a responder a outra oportunidade, porque aqui a gente gostaria de focar mais na parte da fertilidade, tá? A live de hoje é mais para isso. Beleza, pessoal? Então, também quem quiser, eu vou deixar na descrição, tem um formulário, a gente está com uma demanda alta aqui na consultoria, tá? Então, preencham o formulário para quem quiser, sei lá, você vai plantar soja, milho, feijão, trigo, você vai plantar, sei lá, café, área de implantação de café no quesito, vou deixar claro, quesito fertilidade, tá? Nós trabalhamos com condução de lavoura para culturas de grãos e fertilidade nas demais culturas. Então, tem um link aí do formulário, eu só vou mostrar para quem tiver interesse e estiver assistindo depois também como é que funciona, você vai vir aqui e você vai fazer a sua aplicação. Você vai colocar o seu nome, você vai colocar o seu WhatsApp, você vai colocar qual cultura você trabalha atualmente ou qual cultura você gostaria de começar a trabalhar, sei lá, vou plantar daqui dois meses milho, beleza, coloca aqui milho. Qual que é o tamanho da soja em hectares? Para facilitar a nossa vida, eu tenho 5 hectares, 10, 20, 100 hectares, 500 hectares, 1.000 hectares de pastagem, cidade-estado, também é interessante que você coloque ali e qual que é o seu maior desafio? Então, o que você tem de problema hoje? Ah, eu tenho, sei lá, eu nunca fiz uma análise de solo ou eu estou utilizando muito adubo, mas não está dando o resultado que eu gostaria. Você acredita que a consultoria poderia te ajudar no seu caso? Qual que é a tua dificuldade aí e tudo mais? E aí, aqui, se você quiser, se anexa a sua análise de solo, não é obrigatório, mas você pode mandar a análise aí e a gente vai ver também. Beleza, pessoal? Então, era isso hoje, espero que vocês tenham gostado, se vocês quiserem também compartilhem esse vídeo com mais pessoas, com seu sócio, com seus vizinhos, com, sei lá, seu primo, qualquer coisa assim. Beleza, galera? Um forte abraço, obrigado, Lucas, também aí, obrigado a todos que participaram e até a nossa próxima live de Estudo e Caso Consultoria. Até mais, pessoal.